Felicidade, essencial à vida. Vila Felite Residencial. Apartamentos de dois quartos na localização que mais valoriza em Itaparica. O Residencial Vila Felite reúne vários diferenciais. Um lugar para contemplar a vida com maravilhosa estrutura de lazer. Cada detalhe compõe a beleza e a sofisticação deste empreendimento. Perfeito para você receber a família e os amigos. Aproveite cada ambiente deste condomínio exclusivo e seu. Aqui as crianças têm espaços garantidos para viverem o melhor da infância. Espaços assim aproximam as pessoas e você merece este conforto. Aproveite. Obra a preço de custo. Vila Felite. Construção. Orion Engenharia. Informações Francisco Rocha em Vitória e Vila Velha. Vendendo mais do que imóveis.